viva cristo rei salve maria partiu para o céu o nosso amadíssimo papa bento 16 e existem muitos significados ainda teremos durante o mês de janeiro uma live especial que implica em maiores consequências espirituais do que se possa imaginar e são bíblicas certo e vamos fazer alguns discernimentos aqui e antes dando uma é um destaque para a notícia uma atenção especial no site do vaticano dia 31 de dezembro de 2022 está escrito morre bento 16 humilde trabalhador na vinha do senhor papa emérito morreu às 9 horas e 34 minutos deste sábado 31 de dezembro o funeral será na quinta-feira dia 5 de janeiro às 9h30 na praça de são pedro presidido pelo papa francisco então terá uma cerimônia ali com o papa francisco dia 5 indo direto ao ponto irmãos a parte mais importante na linha dos eventos proféticos e é importantíssimo você pode ter certeza é o que consta na carta da segunda tessalonicenses capítulo 2 diz o apóstolo paulo o que diz respeito à vinda do senhor jesus cristo e nossa reunião com ele rogamos os irmãos não vos deixeis facilmente perturbar o espírito e alarmar-vos nem por alguma pretensa pretensa revelação nem por palavra ou carta tidas como procedentes de nós e que vos afirmassem estar iminente o dia do senhor ninguém de modo algum vos engane ninguém de modo algum vos engane porque primeiro deve vir a apostasia estamos nessa progressão que é a perda da fé dentro e fora da igreja e deve manifestar-se o homem da iniquidade o filho da perdição aqui o anticristo espiritual continuando o adversário aquele que se levanta contra tudo que é divino e sagrado a ponto de tomar lugar no templo de deus e apresentar-se como se fosse deus anticristo não vos lembrais de que vos dizia estas coisas quando ainda estava convosco agora sabeis perfeitamente que algo o detém se algo o detém era o papa emérito bento 16 eu sigo essa linha de estudo respeito quem não a segue depois vamos vou dar dois exemplos em relação a isso continuando de modo que ele só se manifestará a seu tempo porque o mistério da iniquidade já está em ação apenas esperando o desaparecimento daquele que o detém então como partiu para o céu agora temos mais um santo intercedendo por nós pouco tempo o salmadíssimo também monseu Jonas Habib no dia de Nossa Senhora de Guadalupe foi para o céu intercede por nós agora também temos outro santo intercedendo por nós que é o nosso papa bento mas aqui em relação a esse essa passagem eu estava meditando irmãos o apóstolo Paulo escreveu isso há cerca de dois mil anos atrás a comunidade dos tessalonicenses e nós estamos vivendo hoje no ano de 2022 o que estamos vivendo a lei aquele que o detém espiritualmente era como que uma força uma barreira espiritual uma represa fortaleza espiritual mistério do amor de Deus é bíblico está aqui no nosso estudo da linha escatológica acreditamos que seja o papa bento 16 então diz que desaparecendo ele diz que aqui no versículo 8 então o tal ímpio se manifestará veja então sabemos que nas mensagens da luz Maria de Bonila ele está entre nós lembre-se do sistema anticrístico espiritual governamental mas aqui reside no anticristo espiritual desse sistema anticrístico antigreja antievangelho antimagistério antitradição antitudo que é da fé católica desses mais de dois mil anos vai se manifestar esse mistério da iniquidade agora vai se manifestar ele vai aparecer nós vamos ver estamos vivendo o que o apóstolo Paulo escreveu cerca de dois mil anos atrás mas no mesmo versículo 8 temos aqui o poderio de nosso Senhor Jesus Cristo o apóstolo Paulo escreve mas o Senhor Jesus o destruirá com o sopro de sua boca e o aniquilará com o resplendor da sua vinda a manifestação do ímpio será acompanhada por acompanhada graças ao poder de Satanás vejam de toda sorte de portentos sinais e prodígios enganadores então aqui reside muito o sistema anticrístico em todas as formas tanto espirituais obscuras como também eu coloco o sistema de dois braços também a parte tecnológica explicaremos melhor em lives durante o mês de janeiro continuando ele usará de todas as seduções do mal com aqueles que se perdem por não terem cultivado o amor à verdade que os teria podido salvar quer dizer que saíram da verdadeira fé católica entrar nos erros e fala aqui no versículo 11 por isso Deus lhes enviará um poder que os enganará e os induzirá a acreditar no erro quer dizer aqui já podemos dizer que a rachadura do sisma agora aumenta de maneira bem avançada bem significativa e que nesse sisma da igreja satanás usará esse anticristo para nos induzir ao erro continuando desse modo serão julgados e condenados todos os que deram crédito à verdade mas consentiram no mal nós porém sentimos-nos na obrigação de incessantemente dar graças a Deus a respeito de vós irmãos queridos de Deus porque desde o princípio vos escolheu Deus para vos dar a salvação pela santificação do espírito e pela fé na verdade pelo anúncio do nosso evangelho os chamou para tomar parte da glória de nosso Senhor Jesus Cristo assim pois irmãos ficai firmes conservai os ensinamentos que de nós aprendestes seja por palavras seja por nossa carta bom irmãos fica nítido então é um tempo bíblico o fato que aconteceu é muito significativo muito significativo na linha dos eventos proféticos esse anticristo se manifestará agora agora se abriu mais acelerado eu sempre lembro a lua de sangue todas as luas de sangue teriam significados maiores a partir do dia 8 de novembro olha o que começa a acontecer realmente isso conta nas mensagens da Confidente Católica Luz Maria de Bonila e de lá pra cá realmente irmãos citando aqui igreja mundo e até Brasil rezemos e focando no tema desse vídeo que é um primeiro discernimento que eu faço com vocês fica bem claro isso esse anticristo que está entre nós se manifestará o sistema do anticristo ficará mais nítido para quem ainda está não está enxergando não consegue perceber dentro da igreja e a parte que é fora da igreja é um sistema de dois braços a nossa missão a nossa nossa deveria de rezar pela santa igreja católica que mesmo quando vier o sismo ficarmos do lado correto será fácil nossa senhora está nos indicando sempre e como diz o apóstolo Paulo em outras palavras não nos desesperar não perder a fé ficarmos firmes ele diz ficar firmes no nosso Senhor Jesus Cristo então a rachadura aumenta em relação a profecia do cisma na igreja apresentação do anticristo que aquele que o detém foi para o céu cito também aqui muitos falaram comigo não tem problema fiz duas lives inclusive com ele confidente pelo Regis tem a mensagem sei claro consta a muralha que segurava também assim como consta as mensagens da luz de Maria há anos sobre o catecom né aquele que detém também tem as mensagens de Anguera sobre essa muralha que segurava e agora a muralha se foi e agora nós temos que rezar mais rosário nas mãos joelhos no chão visita ao Santíssimo vida sacramental seguir a nossa jornada pedindo para a Mãe da Divina Providência providenciar nos ajudar passar na frente e é mais que um luto irmãos mais que um luto entre aspas porque nós que cristãos como explicou o sacerdote uma vez aqui o sacerdote nunca esqueço do que ele falou no dicionário do cristão a palavra morte não existe foi apagada com o sangue preciosíssimo de Jesus é por isso que ele fala passamento então ele passou o Papa Bento para o paraíso para o céu porque Jesus venceu a morte na cruz foi vencido então vamos redobrar nossas orações visitar o Santíssimo como disse é bem mais que um luto tem todo esse significado ou significados em relação principalmente a igreja pelos destinos os rumos da igreja católica a cruz da igreja aumentará seu peso por isso que eu vou preparar os próximos vídeos pós esse um sobre um resumo tem aqui no canal já mas vou fazer uma meditação sobre o pré-aviso o primeiro vídeo agora eu acho que vai acelerar mais ainda aquele sinal indicativo depois o próprio a profecia do aviso o milagre e o castigo tudo foi predito em Garabandal certo então peço que vocês divulgam esse vídeo aqui não deixe de dar o like para ajudar o apostolado a ter relevância certo aqui é conteúdo informação e você também que está ligado aqui na nossa missão apostólica eu agradeço e Deus retribui os esforços de cada um esses quatro vídeos que vão ser postados essa semana na ordem pré-aviso aviso milagre castigo está interligado com essa passagem do Papa Bento XVI porque isto vai acelerar sem falar no início da série profética de Medjugorje isso eu já falei várias vezes que a qualquer momento o primeiro segredo pode ser anunciado Miliana poderá entrar em retiro pré-anúncio o padre Petro Limitite mas fora isso ligado com tudo de Garabandal ligado com essa passagem do Papa Bento é o pré-aviso o aviso o milagre o castigo uma cronologia a temporalidade que somente Deus sabe e claro não poderia deixar de citar separei aqui para compartilhar com vocês fiz uma live inclusive com o Lucas Gelage está aí no canal a live e uma live muito boa e depois também agora há poucos dias com o Marcelo do grupo Xua quando veio a notícia que o Papa estava muito doente o Papa Francisco avisou o Papa Bento estava doente então peço que vocês que não confira confira a live do Lucas Gelage os três vídeos que eu fiz foi combinado na live lembram a trilogia vídeo 1, 2, 3 do Lucas Gelage que ele repassou para mim os escritos do padre Oliveira Oliveira é um pseudônimo o nome dele não é esse mas quer ficar no escondimento é bom mesmo porque agora também a perseguição aos cristãos que será bem evidenciado no primeiro vídeo da série que eu falei aqui do discernimento sobre o pré-aviso também aumentará está nisto aí na segunda Tessalonicenses 2 está nisto mas eu vou citar aqui o padre Oliveira ele disse que viu numa das visões um dos êxtases né perca de consciência que ele falava é o êxtase dos videntes viu uma janela um período de paz chegará entre 2021 e 2022 pois o globo girava mas essa paz será como uma falsa paz por um tempo curto aí temos que podemos ter aí o tempo da podemos colocar aqui a pandemia certo penso que seja um período de preparação depois ele disse viu os números 2021 e 2022 novamente logo abaixo militares se reunindo mas estavam como se estivessem escondidos numa reunião secreta isso ele disse disse que seria não aqui no Brasil algo que seria para fora algo maior fora do Brasil aí ele disse interpretei neste período creio que os primeiros conflitos terão início mas o mundo não saberá não será público entenderam não existem embates nos bastidores das grandes potências mundiais ele até colocou o padre oliveira não sei porquê mas tenho a sensação de que essa imagem é bem metafórica figurativa trata-se de um conflito que não se verá abertamente dos bastidores em seguida havia um grande incêndio na parte superior do globo terrestre perguntei-me haverá alguma catástrofe no hemisfério norte isso é uma alerta para nós nós estamos no hemisfério sul mas nossos irmãos lá de cima eu sempre lembro da falha da cascada e também tem o Yellowstone em seguida vi o presidente do país estar em Fátima apontando para o globo e rindo debochadamente interpretei o país estar em Fátima mostrará sua malícia ou acontecerá algo que confirmará uma posição do presidente desse país citada em Fátima a expressão dele era como aquela que quando se diz eu falei eu avisei e aí vem vi o Papa Bento XVI sendo preparado para o enterro perguntei-me o Papa Emérito irá para a casa do pai em 2022? e se cumpriu no último dia do ano em seguida vi o Papa Francisco hesitando muito em assinar algum documento ele olhava para o mapa no qual aparecia apenas do Ocidente Europa, América, África e hesitava em assinar o documento aqui eu penso que tem a ver com a a igreja a parte espiritual escreve o Papa o Padre Oliveira interpretei essa visão do Papa hesitando muito em assinar o documento o Santo Padre o Santo Padre terá que tomar alguma decisão muito importante que poderá mudar o rumo do Ocidente será que é algo além da parte espiritual será que tem a ver com o sismo não sabemos e por fim ele diz que em seguida havia a bandeira do Brasil suja com sangue ou tinta vermelha a Virgem Maria apareceu pegou a bandeira sacudiu tirando a sujeira da bandeira interpretei no Brasil haverá um período violento ou uma investida grande do comunismo mas a Virgem virá em socorro do país aqui a temporalidade irmãos vocês sabem como se realiza somente Deus sabe mas Nossa Senhora virá em socorro aqui no caso da visão do Padre Oliveira do Brasil mas sabemos que ela virá em socorro de todos os cristãos do mundo inteiro a mãe não abandonará a igreja rainha e mãe da igreja e por fim ele disse o globo seguiu girando e viu os números de 2022 e 2023 e em seguida batalhões enormes marchando mas o estranho era que havia um silêncio muito grande como na imagem da reunião dos militares havia novamente sentir aquela sensação de que algo não era exatamente aquilo perguntei-me haverá início de um conflito ele será silencioso era novamente a sensação de um conflito que não será sentido visto ou ouvido aqui foi bem mais difícil de compreender ele disse e aqui já por isso que vai ter a série dos vídeos começando pelo pré-aviso que é essa viagem inédita olha só em seguida viu o Papa indo às pressas para um avião era acompanhado de inseguranças e ia quase correndo não viu o rosto do Papa sente o Papa precisará deixar Roma por algum motivo urgente tem esse vídeo aqui no canal que é 2023 até 2029 eu coloquei tem os três vídeos começa com o do Papa Bento o Papa Francisco e depois vem os outros dois vídeos aqui do Padre Oliveira pós-live que eu fiz com o Lucas Gelase e é live com o Marcelo certo irmãos e não percam os quatro vídeos dessa semana que é sobre o conteúdo de Garabandau que está ligado na minha opinião agora acelerou certo dê o like compartilhe abraço a todos paz e bem vamos seguir unidos na missão feliz abençoado 2023 para todos que estão engajados seus familiares aqueles que são caros que a nossa Mãe Santíssima interceda por todas as vossas necessidades diante do sagrado misericordioso coração de Jesus sempre na proteção de São Miguel Arcanjo amém 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 amém